Música Na maior convida o Presidente da República a atuar a abertura para o Congresso Nacional contra a União e o Fulano Abril O Partido que manda a abertura a Sônia Nacional Timorão se realiza o Congresso Nacional e a Louron, Rouron, Rouron e Sinhida Fulano Abril, Tinané onde a metida não há força lutar na estrutura do Partido Conto União e a base Também, Conselheiro Máximo, Partido Conto José dos Santos, Neymar e Bucar Quintané, assomá-lo ao Presidente da República que convida-se a atuar a abertura para o Congresso de Férias E não temos a minha mãe que convida a excelência que participa no Congresso Nacional dia de 20 ou dia de 21 dia de abril a abertura para o Congresso União e para o Congresso União e para a preparação e ter líderes para que eles compreendam e que eles irem a colher nela então a política precisa ser a exeração e para que eles e a moça de liderança for o União e BDN A recorda falicata que o Partido Conto sai quarto lugar e a eleição parlamentar never realiza e a fulano maio tinancoto ao voto Rio-Rio-Lima-Nurre-Sin-Rua ao porcento Rito-Vírgula Lima-Nurre-Sin-Rua corresponde à cadeira Lima e ao Parlamento Nacional mas que antes nem rola parte e ao oitavo governo constitucional do Senhor Amiral Adair Jiménez Jiménez Obrigado